PODE CONTAR COMIGO ME APROXIMO DO DIVINO DANCE AGORA Você está planejando me mandar para o outro mundo? Aonde? Um! Lutem! Você é mesmo! Isso é! Esse é o fim! Isso é! Você vai! Isso é! Descita logo! Descita logo! O que é? Eu te peguei! Você vai te peguei? Não tem a sujeção! Não tem a sujeção! Isso é! Atrae! Descita! Tudo bem! Tchau, tchau. Eu te peguei. Isso é. Este será o seu arcoólico. Deixa eu vir. Agora, dança até seu fim. Levante-se. Você é minha pequena marionete. Vou destruir você. Vai aí! Round 3! Lutem! Marionete cósmica! Este é o suficiente. Marionete cósmica! Isso é. Eu te peguei! O meu limite? Vencedor! Eu te peguei. 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 É uma vez. Marionete cósmica! Eu te peguei. Eu te peguei. Duque. Que desculpa! Eu te peguei. Eu gostei muito disso